Agora, essa outra história, Glauco, ela fala de direito, de busca por direito e de cumprimento de leis. Você foi a Canoas conversar com famílias, famílias de alunos especiais, crianças, que têm algum tipo de deficiência, de limitação no aprendizado, agora são cidadãos e merecem todo o respeito porque é o que está na lei. O que você conseguiu, conversando com essas famílias e também ouviu a Prefeitura, o que se pode dizer desse cenário, Glauco? Realmente é um cenário preocupante, é um descumprimento do que diz a legislação. O que está para dizer? Olha, a gente pode dizer o seguinte, os pais dizendo que não está certo, a Prefeitura dizendo que está correto. A grande verdade é o seguinte, essas crianças merecem e têm o direito da inclusão, ou seja, frequentar as aulas com os outros estudantes, ter acompanhamento. Isso, inclusive, está previsto em lei, só que não está sendo contemplado, pelo menos de uma forma ampla, em Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Inclusive, amanhã tem uma audiência para discutir o assunto. Acompanhe na reportagem um pouco mais dessa história. No papel, a reivindicação de atendimento e dignidade. Eles queriam, sugeriam que a gente ficasse, e eu sei que muitas mães fazem isso, ficassem do lado de fora da escola, da sala de aula, esperando o momento em que a criança precisasse ir ao banheiro. Eu fiquei com ele, inclusive, dois meses em sala de aula, dentro da sala de aula, em 2016, para dar apoio para ele, porque não tinha uma técnica. É uma ou duas pessoas para mais de dez crianças com necessidades, então eles não têm suporte para isso, né? Os laudos, emitidos por especialistas, pedem atendimento exclusivo nas escolas a crianças com necessidades especiais. A lei de inclusão garante o direito, que segundo este grupo de pais e mães de Canoas, não está sendo cumprido. Hoje, o atendimento está sendo parcial, e nós temos uma lei, e essa lei está em vigor. Então, nós desejamos muito, como pais, como mães, que essa lei seja respeitada. É uma realidade que nem todo mundo vê. Daiane é mãe do Davi, que tem autismo. Ela é um exemplo de quem teve que abrir mão do trabalho para cuidar do filho. No meu caso, do meu filho, ele ficou quase 30 dias sem entrar em sala de aula, porque alegavam que não tinha um monitor para ele. São mais de 2.700 alunos com necessidades no município, e mais de 300 profissionais, incluindo estagiários. A prefeitura admite a carência de pessoal, mas alega que um laudo não pode determinar atendimento exclusivo de um monitor para um aluno. Não consta em nenhum momento, tanto na LBI, quanto na lei do autismo, e tanto na nossa resolução número 15 do Conselho Municipal de Educação de 2012, a presença de um laudo necessitando uma monitoria. O que consta é que o laudo, ele designa a deficiência. Todos os dias, a Evânia leva a Sofia, de 6 anos, que usa cadeira de rodas, para a escola. O bom é que essa escola fica aqui perto, mas está muito longe de ser a realidade ideal. A menina perdeu o movimento das pernas por causa de uma doença na medula. Não há um monitor que possa levá-la ao banheiro. E aí... O pessoal me liga e eu venho e levo ela no banheiro. Isso já tem vezes que durante a tarde acontece duas vezes. Eu me desloco da minha casa, chego aqui e levo ela no banheiro. A Prefeitura disse que está resolvendo este caso. Outros vão ser discutidos numa audiência nesta quarta-feira. Cinco escolas teriam necessidade de mais profissionais. O Ministério Público recebeu pedidos de paz para que a lei seja cumprida. E já teve que interferir junto ao município. O que nós, hoje, a diretoria faz? Nós chamamos a família e nós analisamos realmente, pedagogicamente, eu diria até que tecnicamente, essa necessidade. Para as famílias, a esperança é que ninguém fique sem atendimento. Nós não queremos que os nossos filhos se sintam excluídos, né? Os nossos filhos não vão mais ficar escondidos dentro de casa ou em instituições separadas da sociedade. Eles são parte da sociedade, eles são cidadãos de direito e nós vamos brigar pelo direito deles. Não podem e não devem ficar escondidos, né, Débora? E essa análise técnica, pedagógica, é muito fácil, secretária. É cumprir o que diz a lei. Eu não consigo compreender como um município, como Canoas, Débora, que tem um dos PIBs das riquezas produzidas mais altos do nosso Estado, aqui na região metropolitana, por conta da Refap, da refinaria de petróleo. Como é que a Prefeitura não consegue dar conta dessa demanda básica que está na lei da inclusão, Débora? O que eu percebo é um conflito de leis, né? Porque a lei do município diz uma coisa, né? Exato. E a promotoria exige outra porque tem um regulamento e as famílias estão com a legitimidade nas mãos. Agora, segundo a secretária, é feita uma análise caso a caso. E aí eu pego só um exemplo da Sofia, que o Glauco contou ali na reportagem. Que a mãe dela precisa duas vezes ao dia, durante a tarde, levá-la ao banheiro quando a menina tem necessidade. Esse caso não foi avaliado? Não foi avaliado parte a parte? Porque se cada um é avaliado de acordo com as necessidades técnicas, enfim, o caso da Sofia não tem essa necessidade? É preciso que a mãe duas vezes durante a tarde, no mínimo, saia de casa para levar a filha ao banheiro quando ela tem alguma necessidade? É isso? Eu compreendi bem. O que acaba impossibilitando ali a dona Evânia de ter uma atividade, né? De trabalho. Não faz sentido, né? Não há dedicação exclusiva para a filha, né? Exatamente. E aí a menina não vai se sentir excluída dentro da escola, sabendo que cada vez que ela precisa ir ao banheiro, às vezes até é um constrangimento para a criança ter que pedir para a professora para ir ao banheiro, porque daí os outros coleguinhas vão ver que a mãe dela precisa sair de casa para vir levá-la ao banheiro. Eu vejo assim, sabe, Chamalha? Eu estava ontem ouvindo rádio e eu estava vendo a quantidade de cargos de confiança que a gente vê, né? Em vários setores aí da política. Eu não entendo muito bem todas as... Os gabinetes inflados, né? Enfim, as instâncias políticas, né? E o que vai de dinheiro para centenas de pessoas, senão a gente não chega a milhares de pessoas, para ficar ali, ó, no entorno, na babação de ovo da politicagem. É. Que não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Tu vai em qualquer evento, qualquer evento público que tenha inauguração de praça, feira de não sei o que, tal político lá e os outros baba-ovo em volta. Tá? Esses todos têm um cargo de confiança bem bom. Vamos rever, quem sabe, alguns cargos de confiança e colocar nessas escolas. Ver as necessidades dessas crianças e poder colocar profissionais que estejam qualificados para auxiliar nessas escolas aos professores e às famílias. Capacitados, né? De dignidade para essas famílias. Quem sabe a gente substitui aquele que está ali só para fazer pose por alguém que vai fazer algo realmente efetivo dentro das escolas. Fica, antes da gente encerrar, fica o exemplo da Prefeitura de Esteio. Conversei hoje, de manhã, com a assessoria. No ano passado, a gente fez uma matéria mostrando justamente o oposto desse cenário. 100% das crianças de Esteio, dos alunos especiais, estão em sala de aula. 100% deles convivendo com todas as crianças e tendo monitores. Qual é o segredo de Esteio? Quem sabe a Prefeitura de Canoas vá lá conversar, já que o cenário é político, e saiba como gerenciar melhor essa situação, né, Débora? Exatamente.